Esse? Isso, daí você escolhe um carro. É que a gente chupou. E pra quem é na caixa? Ah, posso pegar? Não sei qual é o botão. É W, pra andar pra frente. Pra andar pra frente é o W? É, C pra trás, A. Olá, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos jogar... Qual jogo? Mas que é esse? Só que vai ser diferente, hein? Enquanto eles jogam, eu vou cortar o cabelo dessa menina aqui, ó. É, porque tá muito... É o Francisco. É o Francisco. Tá aqui a tesoura, o pintinho com a Fabiola. Detalhe, hein? Não sou cabeleireira, sou apenas uma mamãe que... Faz tudo. Que faz tudo. Vê como o papai tá falando aí. Vamos fazer uma transformação no Francisco, hein? Começando o jogo hoje, então, em Minecraft. Aham. Jave de tchau. O Francisco sabe jogar? Sabe. No PC? Sim. Eu já jogei, ele já jogou uma vez. Uma vezinha só, né, contigo. Francisco, posso começar? Joguinho. Tô, Francisco. A mamãe vai começar a cortar um pouquinho teu cabelo enquanto você joga, certo? Sim. Tudo bem? Anda aqui. Vai, tá aí, Francisco. Vou aqui. Quasei teu cabelo, né, Fabiola? Você até favorou. Francisco. Anda, vem aqui, ó. Ó, a Fabiola vai jogando enquanto a mamãe corta, tá? Nossa, o cabelo dele tá muito grande. Inventário. Inventário? Cadê o carro? Inventário. Cadê o carro? Peraí, vai por aqui, ó. Aqui não. Lá em cima. Clica aqui, ó. Use o mouse. Ai, meu Deus. Posso? Ah, posso clicar? Pode. Clica. Assim. Bota o bloco. Clica no botão direito. Qual? E ele sabe o lado direito e o esquerdo já? Esse aí é o direito. Esse aí é o direito. Ah, e vira mais pra cima, mais pra... Mas é gasolina. Fica como a da mamãe tá assim. Fica de gasolina? É. A mamãe tá cortando só aqui embaixo, só um pouquinho, tá? O resto não vai fazer a tesourinha, tá bom? Nossa, o carro é muito grande. O carro é muito grande. Ah, o carro é muito grande. Que isso? Eu tô com a gasolina? Vem com o pé da mamãe, vem? É. Eu tô com a gasolina, gente. Eu tô com a gasolina, Fabiola. Eu tô com a gasolina. Tá com a gasolina? Eu acho. Você gosta de moto, né? Sim. Tipo mais ou menos isso daqui, né? Deixa eu ver. Pinta aí de vermelho. Vermelho? É. É com o favorito. Voltei com a água. Bacia de água. Vem cá um pouquinho pra cima. Só vamos molhar um pouquinho o cabelo. Só esse aqui pra cá. O cabelo é tão ralinho. Só vamos botar a mão assim, ó. Opa, se for uma coisa, eu quero. O que você quer, meu filho? O que é? Ah, deixa comigo. O que? Olha aqui. Pegar um pouquinho. Não posso ficar assim. Não tem tocha de gasolina, Francisco. Deixa eu ver pra mim. Deixa comigo. Ah, meu Deus. Onde eu vou pegar? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou inventar isso daqui. Ah, vou pegar isso. Negócio que eu ia fazer. Peguei isso daqui. Pegou? Ah, pede a chave. Tem? Não acredito. Não acredito. Tem a chave. Ah, pronto. Esse negócio. Pra encher meu gasolina. Seu ator vai ter uma cabine. Eu, ó. Olha isso. Deixa eu ver. Uma chave. Tem a gasolina. Ah, olha isso. Nossa. O que é isso, meu filho? Não sei. Você vai fazer uma casa não? Você vai construir uma casa? Ah, também. Construir uma casa. Uma casa? Construir uma casa. Que bonita. Ah, construir? Lá no videogame da sala. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Peraí, tô indo pegar umas coisas pra você. Vamos pegar um inventário? Aham. Pronto. Agora pode começar a construir. E pra andar, é isso daqui, tá? Ó. Isso. E isso. Clica sempre W, A, S, D. Não sei qual é o botão. É W, pra andar pra frente. Andar pra frente é o W? A S é pra trás. A é pro lado esquerdo. E D é pro lado direito. Ó. Mostra pra ele. Você sabe, Francisco, essas letras? Muito difícil. Quer que construa? Sim. Tá bom. Ai, gente, tá tudo maluco o cabelo. Deve escolher o lugar primeiro. Mas eu amei tudo, 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 no meu carro. Vou ter que passar a maquininha, tá, Francisco? O qual? Porque a maquininha não tá nem conseguindo colocar de tão grande que tava aqui. Ó, cadê o vidro da casa? Vem. Cadê o vidro da casa, Fabiola? Cadê? Tô fazendo uma casa simples, praticamente. Ó, aqui até eu vou passar a maquininha. Isso, mochinho. Pode jogar jogando lá enquanto mamãe arruma aqui, tá? Agora piquei essa mochinha aqui. Ai, tá muito louchinho. Uau! Agora eu vou passar a maquininha aqui. Deixa eu me botar a maquininha aqui, tá? Tá ficando aqui, ó. Não, 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 não. Tô, olha. Tô ficando careca. Tô ficando careca. Ai, eu vi. Ai, tá um caminho de rato aqui. Ah, tá tocha. Hum, acho. Tocha? Tocha. Agora eu vou dar uma arrumadinha aqui. Ó, mamãe, eu tenho prática, tá, gente? Eu nunca fiz curso de corte de cabelo. Eu tive que aprender a cortar cabelo na pandemia. E depois da pandemia, ninguém mais quis no salão. Sobrou pra mim. Até o papai, gente. Isso é sério. O papai corta cabelo aqui comigo. Demoro, mas sai alguma coisa, sabe? Por isso que você não vai construir nada. Eu tô construindo pra ele. Ah, é? Eu tô ajudando. Quem me pediu pra construir? O que foi? É uma garagem pra... Uma casa pra botar a garagem. Ah, é? Botar o carro? Tem carro aí? Sim. A gente vai botar a carro. E você, quando tiver uma casa bem bonita, você vai deixar um canchinho pra mim? Eu não sei. Sim? Minha cama é rosa. A minha cama é rosa? Sim. Uau, adorei a cor. Minha cama vai ser vermelha. A sua cama é vermelha? Do lado da minha? Sim. Ai, gente, que lindo. A mamãe vai ter uma cama na casa dele, no Minecraft. Hã? Você vai pilotar o carro. Ah, eu vou poder botar o carro lá, te acionar, né? Você pode. Não. Sério? Você pode pilotar, né? É, pra pilotar? Hã? Eu levo você pra passear, né? Sim. Com o lixo. Mas, mas... Desse, Minecraft, tem vila. Tem vila? Nossa, mas tem zumbi? Eu não tenho medo de zumbi. Você me protege? Tem, tem. Você me protege do zumbi? Sim, eu vou dar uma armadura pra você. Uma armadura pra mim? Hã? E uma espada? Não tem espada pra mamãe? É, tem espada de diamante, de ouro, de madeira, de balite. Tem tudo isso de espada? Hã? Qual é a melhor espada? Hã? Antes eu sei, de madriche. Madriche é melhor pra vir? Naderiche. Naderiche, mami. Você precisa de uma picareta de diamante pra quebrar o naderiche. E o diamante, né? É bem difícil. To, tô sabendo de tudo aqui dentro. Dá pra fazer um frango assado? Dá pra fazer um frango assado Como é que faz um frango assado? Você precisa matar uma galinha Eu não sei matar galinha Você precisa de uma espada Aí você mata a galinha, coloca no forno Já sai bem bonita É na fornalha É, fica douradinha Olha aqui Deixa ele jogar um pouquinho Sim, eu deixo Só que eu não sei se você vai conseguir construir Agora nunca vai pra cá Vai descer por aqui Ele mexe a cabeça toda hora Como que vai encontrar o teto? Como não conseguir mais colocar o teto? O teto? Assim, olha Olha aqui, olha O teclado, olha aqui Francisco Que? Ai, tá chegando a frente Tá gostando? Já é Tá gostando É É o cabelinho A boca não cortou O que eu tinha falado naquela hora E a comidinha Ai, ai, ai Agora eu tô com muita fome disso Sério Com a comida A família já ficou com as lombrigas mexendo Não, não, não Não é lombriga, não Não tem lombriga É porque às vezes a comida A riga ronca, né Francisco, vou precisar que você vire um pouquinho pro lado de cá pra mamãe Vamos trocar de lado, hein, Tarrô Você e Fabio, eu vim pra cá Que aí ele fica de lado pra telinha E eu consigo trabalhar esse lado dele Tem um ladinho aqui, eu acho que ele já tá indo Mas esse outro lado, não mexe em nada Vamos inverter Francisco pra trás Não, 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 não Não, não, não Não, não, não É rapidinha, mas você vai cortar aqui do lado, ó Vai pra lá, Fabio É meu esse lugar Esse é meu Isso Agora a mamãe vai fazer esse outro lado aqui, tá, filho? Ai, filho E depois fazer com cima que tá grande Falinha, falta um bloco Falta um bloco, Fabiola Eu sei, eu sei Eu só tô confundida Passei com já o cabelo maravilhoso Não se mexe, vai ficar A mamãe tá com a tesoura E é perigoso, tá? Quando a pessoa tá cortando o cabelo, não pode mexer tanto, tá? Porque ele pode machucar o neném Eu quero botar o carro Ah, Fabiola, cadê o carro, Fabiola? Eu tô indo botar Eu tô indo, relaxa É quando eu construí a casa inteira Porque o carro é por último, sabe? Ah, é por último? Não, o Francisco tem que botar o carro logo, filha A mamãe vai dar teu cabelo de novo, tá, Fabi? Tu vem cá só um pouquinho Ai, Fabiola, bota o carro pra mim Eu tô indo botar É porque, é porque tipo assim Tô molhando aqui pra mamãe cortar aqui em cima Mas ele vai mexer no... Vai botar o carro? Uhum Vamos lá, Fabiola Ensina ele pra botar o carro, hein? Eu tô indo botar Go Kart Go Kart? Uau! Agora vamos pintar de vermelho O que, carro? Hã? Ah, você pinta Uau! Que legal Eu só dá de um, Ticayte Ticayte, só dá de um Só dá de um, só cabe um Ai Ah, não acredito Não tem outro carro maior? Família grande, gente Eita, eu não só consigo botar Eu não consigo botar Oxi, meu Deus! Ixi Maria, ixi Maria, ixi Maria, ixi Maria, ixi Maria, ixi Oi, oi Eu não consigo Eu vou tacar Eu vou tacar você Pronto Tô sem praia Nossa, meu Deus! Ai, tá cheio de carro Gente, eu não tô nem vendo direito como é que tá esse negócio Minha tá de porta pra mim Eu não tenho nenhum espelho aqui na frente Pronto, botei um carrinho pra você Olha Eu tenho vocês aqui, né? Olha, olha Pra ficar melhor Agora a gente põe isso aqui em cima Ah, vai terminar Aqui, abaixa a cabeça do dininho Aê, garoto Agora sim, ó Olha, a gente tem uma garagem Uau! Uma garagem! Uau! Ai, uau! Ai, uau! Olha, vocês que... Olha, eu tenho uma garagem Uma garagem? Gostou? Gostou da casa, mãe? Gostou Ah, meu Deus! Que linda! Casa de campo! Adorei! Tá passando também nas minhas flores Ah, ah! Minha cama Ai, e esse problema porque eu ainda não comprei a casa Minha cama roda que o Francisco prometeu botar Ele falou É porque o Francisco foi tão aprestado que eu nem consegui muito bem construir a casa Casa Ela quer voltar pro lugar que tava antes? Vamos trocar de novo Fabiola vai pra lá E Deus, quanto cabelo? Ai, eu não Como que eu vou chegar assim? Tá cheio A minha mãe varre tudo A roupa tá todo mundo cheio Eu tô cheio de cabelo Fabiola vai pra lá, Francisco Vem pra cá Cabelinha! Cabelouco! Olha, já tá bem acabado aqui Mas eu preciso fazer aqui o pelinho Cabelinho Aqui tem um... Dá uma repassada aqui Que o cabelo dele seca muito rápido É que às vezes é preciso decoração Eu tenho que construir as coisas Eu tenho mais inteligência do que você, Francisco Eu não sei Olha, quando a minha mãe dá uma repassada aqui em cima Ah! Ah! Vou botar uma cama branca Uma cama verde pra mamãe Rosa pra mamãe Verde! Não, eu quero rosa Quero rosa? Quero Quero rosa Francisco, posso fazer você de frente de novo, meu filho? Rosa e... Ah, não O que é feio? E vermelho Boca tinta Pronto Pronto Rosa e mamãe Agora eu vou botar um carpete aqui pra vocês, ó Um carpete branco O meu não é um carpete branco Vai ser... Vai ser branco porque vai ficar bonito, né? Ah, é? Ficou muito melhor do que tava antes Eu achei Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, ó Na costeleta Eu tô com vontade de dormir Com vontade de dormir? Mas vamos Depois a gente pode tomar um banho Que tal? Tomar um banho, baixar esses cabelos tudo Deitar na caminha Jantar primeiro, né? Você não jantou ainda Jantar A gente pode assistir um filminho Qual filme? Qual filme você quer ver? É... Eu sei Titanic Titanic? Não Eu... Tem Titanic pra criança? Sim Tem Eu acho Acho que não A costeleta do meu filho Tem que fazer a costeleta igual ao outro lado Deixa eu ver Aqui perto das mulher Tem que ter outras mulheres também Ó, não se mexe que é perigoso Muito perigoso Mamãe não tem prática Crianças quando forem cortar o cabelo Fiquem bem quietinhas Porque não é fácil, tá? Cortar o cabelo com criança se mexendo É perigoso Acho que tá bom Acho que acabei Deixa eu ver Olha pra mamãe Ai meu Deus do céu A casa tá pronta E o cabelo tá pronto Olha no espelho Quer olhar no espelho? Deixa eu tirar esse cabelo, gente Tá cheio de cabelo Olha E a casa tá pronta Mostra lá, família Eu tô terminando O jardim Bota só a florzinha Vamos terminar de florzinha e botar o jardim então Bota ali pra ter essas plantinhas Francisco vai botar as plantinhas Ah, mas como? Preciso de cabelo Abelha esse velho naquele Bota as plantinhas Bota aqui o mouse Bota lá o mouse do outro lado Espera aí Eu tô botando umas graminhas assim As gramas assim Não vai ter como Tá meio rebelde também Deixa eu botar essa abelha aí Quando tu tá aí, ó Eu tô descobrindo mais coisas aqui Mais falhas Tem uns cabelo arrepiado aqui, ó A gente faz assim, ó PÁ Corta Tá pronto o jardim? Já? Ainda não Aqui eu acho que acabou Tá bom Aquele, né? Tá bom, né, meu filho? Tá bom É Terminou? Meu jardim? Não Cadê meu jardim? Ah, minhas flores Tô indo botar Tô botando, tô botando Tô botando Pronto E acabou Cadê? Deixa eu ver Olha que linda que ficou a casa E o cabelo do Francisco Tudo certo? Terminamos todo mundo junto Vamos mostrar o o ojo depois Do Francisco? Sim Vamo lá Vem cá, meu gino Faustinho tá espiando ali na porta Eu cortei o cabelo do Faustinho hoje Vou mostrar o Faustinho do seu cabelo também Olha só Faustinho também Foi meio de mamãe Vamos mostrar o o ojo depois do Francisco? Sim Chegou o momento da tradução, hein? Vamos lá Antes Uh Ai, lindão Que tá bonito, né? Gente, não é profissional, né? Seu mamãe nunca fez curso nenhum Foi só Olhando no YouTube mesmo Aprendendo algumas dicas Que tem Pessoal que bota vídeo aí de dicas É Show, hein? Obrigada Ajuda muito quem não sabe Fazer e aprender, hein? Tô bonito E aqui é o nome dela E aqui é o nome dela Mas chegamos ao final desse vídeo Espero que vocês tenham gostado desse episódio Corte e joga Aqui no canal Papa Fran, hein? E se você gostou do vídeo Deixa seu like Se você é inscrito, muito obrigado E se você não é inscrito ainda Se você faz parte da família Papa Fran Assim você não perde nenhuma das nossas aventuras Beijos E tchau Uuuuuuuuuu Vespira 3, 2, 1 E... Vá 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 chorar Vá